E neste fim de semana, durante 15 minutos, o mundo esteve à beira de um ataque de nervos por uma situação insólita. Quem explica é o nosso comentarista internacional, Flávia Guiar, direto de Berlim. Isso começou no Havaí, de manhã, no sábado, hora local, porque soou um alarme em todo esse estado norte-americano, no meio do Pacífico, sobre um suposto ataque de míssil que ele estaria prestes a sofrer. O alarme durou 15 minutos e foi suficiente para semear o pânico entre a população local, com cenas catastróficas, gente correndo para os abrigos, outros telefonando para parentes distantes, se despedindo dramaticamente deles e, possivelmente, da vida, já que se suspeitava, inclusive, que este suposto míssil, que supostamente estaria a caminho do Havaí, poderia ser um míssil carregado com armas nucleares, provindo da Coreia do Norte, que fica mais ou menos a 7 mil quilômetros de distância, sendo que o Havaí fica a 5 mil da costa oeste dos Estados Unidos, na parte continental. Em 15 minutos, o governo se deu conta do que estava acontecendo e terminou verificando que se tratava de um alarme falso e, portanto, enviou outras mensagens para tranquilizar a população. Entretanto, isso poderia ter causado um conflito de proporções incalculáveis, devido à situação de tensão que há entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Depois, o governador do Estado, do Partido Democrata, David Ige, deu uma declaração dizendo que tudo não passara de um engano, veja só, provocado por um funcionário que, na troca de equipes naquela manhã, teria nada mais, nada menos que apertado o botão errado, fazendo soar o alarme em toda a região. Esse tipo de incidente já vinha sendo temido que acontecesse, até possivelmente com consequências mais graves, devido às ameaças mutuamente trocadas entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos por parte de seus governantes. Há ainda o temor até de que o botão apertado tenha consequências mais graves do que a deste alarme. Em todo caso, ficou um alerta, digamos, em escala mundial, para a fragilidade desses sistemas de proteção que envolvem potencialmente até o uso de armas nucleares, ou mesmo questões como ataques preventivos ou coisas do tipo. Há agora uma polêmica, uma discussão em curso sobre se isso não tem a ver com essas atitudes inadequadas e alarmistas, no caso dos Estados Unidos, tomadas frequentemente pelas declarações do presidente Donald Trump. Fica o aviso em escala mundial. Flávia Guiar para a TVT, direto de Berlim.